Esses idosos estão desesperados. Alguns mal conseguem falar. Razalda. Não sabe o que vai fazer. Não sei. Era o dinheiro do mês inteiro, né? O senhor está pensando em fazer o que agora? Não sei. Eu nem sei. Eu nem sei. O dia inteiro foi de depoimentos assim. Uns mostravam que na conta do benefício não tinha nada. Na de outros, sobrou uma quantia pequena. O meu deixaram pouco do pagamento e o resto levaram. O que aconteceu com a senhora? Foi roubado o cartão da minha irmã e sacaram o dinheiro dela. Este outro idoso conseguiu descobrir num extrato que alguém sacou todo o benefício dele no valor de um salário mínimo. Foi sacado. Sacaram quanto? 950. E eu fiquei sem o dinheiro. Ele disse que foi sacado o dinheiro. Eu disse, rapaz, eu não peguei esse dinheiro não. Rode a câmara para ver se eu peguei o dinheiro. Pelo menos 20 aposentados ou pensionistas do INSS chegaram à delegacia de Casa Amarela com histórias parecidas. Com essas que você acabou de escutar. A polícia civil suspeita que uma quadrilha especializada em fraudes bancárias esteja agindo na zona norte do Recife. A gente acredita que é uma clonagem de cartão muito bem feita que tem uma quadrilha envolvida que está ocorrendo saques não só aqui na área de Casa Amarela mas também na área do Recife Antigo e já houve relatos na Paraíba. Os aposentados e pensionistas vítimas desse tipo de crime precisam comparecer a uma delegacia para registrar a ocorrência. Depois é necessário ir ao banco, denunciar os saques indevidos e pedir o dinheiro de volta. A vítima procura a delegacia da sua moradia, do seu bairro para registrar. Aconteceu em Olinda? Vai até Olinda. Aconteceu aqui em Casa Amarela? Vem aqui em Casa Amarela. O importante é que a vítima pode ir na sua própria delegacia não se deslocando até aqui. Isso é muito importante ressaltar. Outra coisa é a importância do boletinho de ocorrência para que informe ao banco para que possa ser ressarceido no prazo que o banco dá.